Beleza? Fala pessoal, Dom Franco aqui Primeiramente passando pra agradecer Todas vocês que continuam assistindo os vídeos E é muito gratificante pra mim Andar pela loja e receber pessoas Com tanto carinho Com tanto amor Muita verdade Então, apesar da correria Eu faço questão de estar aqui pra agradecer Cada uma de vocês E os planos de Deus São maiores que os nossos Então, vocês não sabem o quanto é gratificante Pra mim e pra todos que trabalham aqui Poder receber vocês E receber esse carinho Que é genuíno Então, a gente sente que é de coração Que é de coração Então, existe um espírito Que habita em mim E habita em todos E é aquilo que traz vocês É aquilo que traz os clientes pra cá Muitas pessoas que começaram assistindo O vídeo aí na Cátia Hoje em dia estão vendendo Fazendo uma renda extra Então, eu acredito que a bênção de Deus Tá sobre esse lugar E sobre as nossas vidas E ela se estende Quando a gente tá de coração aberto E faz o que tem que ser feito Então, eu tô aqui pra agradecer Cada uma de vocês Também tô aqui pra me colocar De prontidão Pra qualquer tipo de problema Com mercadoria Qualquer tipo de, sabe A gente tá aqui À disposição Pra resolver os problemas Entende? Então, graças a Deus 99,9% do feedback Dos retornos que a gente tem São positivos Mas, como ninguém é perfeito A gente também não é Eu acredito que existe a possibilidade Da gente ter falhado em algum momento Então, eu me coloco aqui A inteira disposição De que se houve falha realmente A gente tá aqui de braços abertos Pra resolver da melhor maneira Pra vocês Eu acho que Se a gente não fosse assim A gente não estaria no mercado Há 56 anos Então, se a gente fosse uma loja Que não se importava com os clientes Ou que só quer vender uma vez Então, não Esse não é o nosso espírito Essa não é a nossa filosofia É o que nos mantém de pé É a presença de Deus A vontade de Deus Mas, principalmente Porque a gente cuida Com muito amor de cada cliente A gente se preocupa Com o que eles compram aqui Pra quem usa A gente se preocupa Pra quem revende A gente se preocupa Porque se vocês estão felizes Se vocês estão satisfeitos Com certeza a loja também estará Então, assim Nossa filosofia é Cuidar dos clientes novos Mas cuidar muito mais Daqueles que já estão Então, assim A gente tem clientes Que compram da gente Há mais de 30 anos 20 anos Então, assim A gente não estaria aqui Se a gente fosse negligente Com os nossos clientes Então, a gente tá aqui Né? À disposição Eu me coloco à disposição E eu queria falar Hoje Eu só quero agradecer Hoje eu não tenho Nada pra falar A gente tá de braços abertos Graças a Deus A pandemia tá melhorando Então, o futuro próximo aí A gente vai Tá funcionando de portas abertas Todo mundo sem máscara Vacinado E o mundo voltando ao normal Tá? Então Eu quero deixar Meu muito obrigado E agradecer a Deus Porque sem Ele A gente não ia estar aqui E se você tá vendo isso Se você tá ouvindo Essa mensagem Então Eu tenho certeza Que é de Deus Tá? Então Eu acredito muito Na lei da colheita Então Tudo que a gente planta A gente colhe Então Eu tenho muita atenção No que eu planto Não só aqui Nos vídeos Mas na loja No jeito que eu trato Às pessoas Porque A gente Vai ser tratado Da forma que tratar A gente vai ser julgado Da forma que a gente julgar E Eu A gente procura fazer o bem Porque o bem sempre volta Né? Então Que Deus abençoe vocês Um beijo grande E aguardo vocês Quando vocês virem É Ou vierem aqui E Eu Muitas pessoas chegam Mas muitas pessoas também Ficam meio assim Fale que você viu Do vídeo Comente Se você gostou Se tiver alguma coisa Cara Eu sou uma pessoa Que adora seres humanos E eu amo me relacionar É por isso que eu tô aqui Né? Eu sou cria do Brás Eu nasci no Brás Com gente Eu gosto disso Então Eu não gosto De ficar em escritório Eu gosto de falar De conversar De conhecer pessoas Conhecer histórias Poder ajudar No pouco de experiência Que eu tenho No comércio Então Eu tô Cara Isso me alegra Isso me dá sentido Na vida Então se você viu O vídeo E quiser conversar Comigo Cara Eu tô Vai ser muito gratificante Pra mim E se você tiver dúvidas De como Iniciar A venda Ou iniciar O seu próprio negócio Iniciar Cara Eu tô Eu amo fazer isso E se eu puder ajudar Eu tô de portas abertas E braços abertos Tá? Então não deixe de falar Que Eu vou ficar muito feliz Valeu Um beijão Deus abençoe Um beijão